E assim que ela lê... Caga louca aí, pô! Eu não vou deixar pra lá! Gente, hoje finalmente eu vou fazer minha harmonização facial! E o que é isso, minha filha? É aquele negócio que o povo faz que tá parecendo que o maripão picou a boca! Ah, minha filha, não inventa essas coisas não! E quanto é isso? Ah, é mais ou menos uns 3 mil reais, papai! A gente te manda o que foi que tu arrumou esse dinheiro, minha filha! Eu trabalhei e fui juntando! É por isso que ela nunca viva aqui em casa! Minha filha, pega esse dinheiro, compra uma televisão bem grandona pra gente ficar assistindo logo! De jeito nenhum, titia! Se com a televisão pequena ela não sai daqui de casa, imagine com a grande! Ô, mulher! Olha, Cláudia, pense bem no que tu vai fazer com esse arrumo de dinheiro! Porque as coisas aqui em casa estão difíceis, viu? Tá difícil é pra todo mundo! Já já meu irmão vem aqui com a minha sobrinha pra almoçar aqui com a gente! Vocês sabiam disso? Vale! E cadê o trabalho dele? Olha que tá desempregado! Já tá com dois meses, tá vendo de bico! A bichinha até o colégio não pagou, tá atrasada! Ô, de casa! Chegamos! Bom dia, sabe? Minha íntima pra comer! Meu pai acabou de falar! Ah, gente, vocês vão me desculpar, mas eu já vou indo, porque hoje eu vou passar o dia na clínica! Tá doente, minha filha? Tá doente é dar a cabeça dizendo aí que vai fazer uma tal de... Harmonização facial! Oxe, eu não sei o que é isso não, mas deve ser um dinheirão, né? Tá se achando que juntou três mil reais! Três mil reais, minha filha! Minha filha, dê pra nós se nós estamos precisando! Ai, titio, desculpa! Eu já tinha agendado esse procedimento com a clínica, mas você só pode pedir ao papai, ele é aposentado, pode te emprestar dinheiro! Tchau! Até mais tarde! Ô, coisa triste! Ficar um jogando pro outro! Gostou, meu filho? Eu lhe empresto cinco reais, toma! Oi, bom dia! Eu tinha marcado a minha sessão de harmonização facial pra esse horário, eu tava dando umas olhadas, assim, nos modelos de boca, eu vou querer a minha desse tamanho aqui, tá certo? Olha, eu acho que essa boca vai ficar um pouco estranha em você! Tem certeza? Ai, eu quero desse jeito aqui, sabe por quê? Porque se não for pra causar, eu nem venho! Eu quero que todo mundo veja e perceba que eu fiz uma harmonização facial, tá certo? Então vamos até a sala, vamos lá! Ai! Ai! É assim mesmo! Ai, dói! Fique relaxado! Hum! Ai! Papai! Abre aqui! Cheguei! Diga! Sou eu, papai, a Cláudia? Não! Chegou não! Minha filha, eu acho que você bateu na porta errada! Eu tenho uma filha, mas não é você não! Vá se embora, vá! Papai, sou eu, a sua filha, a Cláudia! Não, 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 mentira! Ô, Damiana! Damiana! Que foi, papai? Vem cá! Essa mulher aqui dizendo que é nossa filha, esse babauzinho aí! Mamãe, sou eu, a Cláudia! Não! Essa minha mãe não é nossa filha, não! Não! Gente, o que é isso, gente? Para com isso! Para com isso, você, rapaz! Quem é que gritaria é essa? Quem é essa mulher? Ela tá dizendo que é a tua irmã, a Cláudia! Merda? Não! Não, gente! Sou eu, a Cláudia! Não! Vá se embora! Vá se embora! Ei, ei! Deixa eu dizer, eu tava ali no sofá ouvindo, né? Ei! Eu conheço uma amiga que ela ficou assim, ó, avaliada das ideias! Saia batendo nas portas do povo dizendo que morava com o povo! Bichinha ficou doida, ela tá no hospital de doida! Fala que essa bicha dormeição! Ela tá dizendo que é a nossa filha! Oxi! Nossa, que balcona grande que ela tem! Gente, sou eu! É porque eu fui fazer a harmonização facial! Vocês não lembram? Me desculpa, viu, minha filha? A minha filha saiu daqui dizendo que ia fazer isso aí mesmo! Mas você mesmo não é ela, não, viu? Ai, gente, não! Dá licença! Pai, com licença, né? Eu vou entrar, tá? Não! Você não vai entrar aqui, não! Vou chamar a polícia! Isso aí é uma gordita! Chama por eu! Chega! 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 Rapaz, é pra lá! Gente! Isso só pode ser uma trollagem! Eles tão zoando com a minha cara! Só porque eu fiquei linda! Eu vou ficar aqui! Daqui a pouco eles vão cansar dessa brincadeira besta e vão abrir a porta pra mim! O que é isso? Polícia? Polícia? Ai, meu Deus! Moça, pelo amor de Deus! Moça, tem como desfazer isso aqui e me devolver meu dinheiro? Desfazer? Mas por quê? Moça, a minha família não me reconhece mais! Eles me tragaram no meio da rua! Eu não tenho mais como... Eu não tenho onde morar, moça! Pelo amor de Deus! Me ajuda! Eu tô igual o Choke! Eu acho que você está maravilhosa! Erros errados de gravação! Minha filha! Ai, ela é eu mesma! Gente! Hoje, finalmente, vou fazer minha harmonização facial! O que é isso, minha filha? É aquele negócio, tia, que o povo faz que fica parecendo que o maribundo picou a boca! Ah, minha filha, não invente essas coisas, não! E aí, minha filha? Onde é que tu arrumou dinheiro? Eu caguei o pau! Eu caguei o pau! Porque hoje vou passar o dia na clínica, né? Tá doente, minha filha! Tá doente é da... Perdão! Não, é tu mesmo! É tu mesmo, tá certo! É tu mesmo! Oi! Boa tarde! Boa tarde! Cheguei! Eu quero a minha boca desse jeito aqui! Vai ser um cu! Para, Lígia! Desculpa! Vai ficar ótimo, não vai! Oi! Bom dia! Eu fui pra minha sessão, que eu tinha marcado! Eu olhei aqui uma boca, eu quero a minha boca desse jeito aqui! Não, bicho! Tá bom, Lígia! Tá bom! Não, fiado! Ó! Vai! 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 Oi! Bom dia! Tinha marcado! Eu tava olhando umas bocas e eu vou querer a minha desse jeito aqui! Oi, Diná! Não mostro nada, não! Beijo! Não, tá bom! Tá bom! Aí! Agulha quebrou o dedo! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Ei! Eu tava ali ouvindo, ouvindo... Diz ouvindo o quê? Ouvindo de... Tá bom! Ouvindo de... Tá bom! Tá bom! Tchau! 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 Tchau!